Segura assim. Aí, segura aí, segura assim. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia! Meu nome é Osmar, eu sou da Companhia de Teatro Martelo de Torta, Cidade de Mariana. Hoje nós vamos fazer um espetáculo pra vocês, que é chamado Amor por Anestins. Nós fizemos esse espetáculo no sábado letivo, semana passada. Nem todo mundo pode ver, né? Por isso a gente tá aqui na escola hoje. Mas hoje a gente tá aqui fazendo o espetáculo, porque hoje a gente tem uma data muito, muito importante de ser comemorada. Não sei se vocês sabem, mas hoje se comemora o Dia do Autista. E é sabido que o número de autistas masculinos é maior que de feminino. Por isso esse cartãozinho com a cor azul. Tá legal? Aí, assim, voltando a falar do espetáculo rapidinho pra gente poder começar. O espetáculo é uma comédia deliciosa, de Arthur Azevedo, um autor maranhense, que no final do século XVIII escreveu um texto delicioso, tá? É preciso falar outras coisas também. Esse espetáculo, ele é incentivado pelo Edital Doce, tá? E tem o apoio da Fundação Renova, tá ok, gente? E durante o espetáculo a gente faz muita inserção com o público, assim. Então a gente brinca muito com vocês, tá? Tudo bom, André? E aí, André? Por quê? Porque teatro é isso. Teatro é interação, né? A gente teatro é ao vivo, por mais que a gente faça... Não, ela continua gravando, não se preocupa, não. Ela fecha mesmo só pra economia de bateria. O teatro, gente, ele acontece ao vivo. A gente tentou fazer online, funciona. Funciona, sim. Mas... Essa troca que a gente tem com vocês, ela é direta, ela é maravilhosa. Por isso que teatro só acontece ao vivo, na minha opinião. Tá legal? Eu vou ali me trocar, daqui a cinco minutos a gente começa, tá? São só 40 minutinhos. A gente faz um pedido muito, 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 assim, que é muito grande. Gente, assim, nesse momento a gente tá podendo reencontrar, estar com pessoas novamente. A gente pede às pessoas que, por favor, desligam os telefones. São só 40 minutinhos que vocês vão conversar com a gente. Não precisa de mais. Então, assim, nesse momento, assim... A escola nem pode conversar. Ah, é? Ai, que maravilha. Que bom. Porque, assim, a gente já viveu com muita tecnologia, com muito telefone, com muita... Tá, então, assim, são só 40 minutinhos, beleza? Obrigado, gente. Daqui a pouquinho eu volto. A gente já viveu com muita coisa, 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 com muita coisa. Obrigado.